Então vamos lá, ó, saí, voltei e nada das peças do Sonic, cara O que que eu fiz? Eu tirei ele, tá? Tirei ele do elevador aqui, ó Dois dias travado, aí não dá certo não Tirei ele, tá aqui fora agora, tá ali Quando as peças chegarem, tiver tudo aí, a gente retoma ele aí, beleza? Esse carrinho aqui, ó, a gente vai trocar em embreagem, cara, tá? A embreagem tá no talo, parou na avenida, o cliente me ligou Falou, ó, eu deixei o carro lá na porta, você vai voltar hoje, faz voo, mano Então eu voltei direto pra cá, porque vamos atender esse trampo aqui, tá? Esse Onix é 2019, tá? Se eu não me engano é 1.4 Vou verificar ali agora O cliente foi lá fazer o corre atrás da embreagem, o kit de embreagem, tá? Esse carro já é com atuador hidráulico Enquanto ele foi lá, agora a gente vai, ele foi fazer o corre atrás do kit de embreagem E a gente vai desmontando aqui, ó Tá? Pra gente já dar aquela reforçada aí E tentar entregar isso aqui amanhã até umas 11 horas Beleza? Vamos pra cima Então vamos lá, ó Aí o cliente me liga e fala, ó, Thiago, o carro acho que estourou o cabo de embreagem Vou deixar ele lá na sua porta, no cantinho lá E aí você dá uma olhada pra mim Aí eu chego aqui O carro não é embreagem, tá? É atuador hidráulico Tá? E fiz o teste aqui e vi que não tinha mais embreagem, tá? O pedal, tinha pedal, mas não tinha tração da embreagem Aí eu falei, cara, tem que abrir pra ver o que aconteceu com o disco Provavelmente é disco Isso aqui é o atuador, ó Isso aqui é o atuador Eu já acabei de remover o câmbio, abri um espaço aqui Aqui ali é o atuador hidráulico Tá? Olha lá O atuadorzinho hidráulico com rolamento também, tá? Ó Eu já desmontei a embreagem aqui Vou mostrar pra vocês aqui, ó Vou deixar por último aqui a surpresa O disco acabou, tá? Comeu a cabeça do arrebit aqui, ó Ó, isso aqui era a cabeça do arrebit Igual a esse aqui, ó Comeu Comeu todos os arrebit De um lado Afinou, tá? Inclusive soltou a arrebit Teve arrebit que pulou fora aqui, ó Faltando arrebit aqui, ó Pulou fora Tá? E o melhor Cereja do bolo Olha o que aconteceu com o platô Por superaquecimento, cara Explodiu o platô do carro Olha isso E a princípio era só o cabo de embreagem Que esse carro nem tem Explodiu Platôrzão Deixa eu tirar a luz aqui Aí Olha isso, cara Vocês já viram isso aí? Comeu a arrebit PTzão no platô original Carro 2019 Embreagem, ó Nunca foi trocada E é original de reposição Olha a marca Nuke Tá? Original de reposição De montadora Caraca, velho Esquentou tanto Que explodiu o platô Beleza? Agora tem um Olha isso aqui, ó Tem um porém aqui também O carro é seis marchas, tá? Esse carro tem a sexta marcha Vai ter que contar os dentes aqui Porque é diferente Tá? Contar os dentes dele Que passar pro cliente E ele vai buscar lá no mercado O carro hoje à noite E amanhã cedo tá aí E quando for amanhã Onze horas Uma hora da tarde A gente entrega esse carro aqui, tá? Vou ter que dar uma verificada também Nesse volante Pra ver se vai precisar Tirar ele fora pra retificar Depois que a gente lavar tudinho Tirar esse Esse atuador aí também Do lugar Pra lavar A gente vai avaliar Esse volante aqui, ó Se tem marca nele Se tiver marca Nem adianta colocar embreagem nova aí, cara Vai patinar Vai comer a embreagem rapidão Beleza? É isso aí Vamos atualizar o nosso dia aí Esse carrinho que tá esperando o pés, tá? É o O Onix de ontem Já pedi o kit de embreagem dele Tá pra chegar Esse HB20 aqui, ó Ele Passei o scanner nele E acusou falha Avaria no cilindro 2 Tá? Então eu removi ali A bobina A gente vai trocar a bobina E o jogo de vela, tá? Aproveitar pra trocar as velas já Porque essas velas aqui O cliente já Não sabe mais quantos mil km rodou Inclusive a última vez que ele viajou Queimou uma bobina Foi essa aqui, ó Diferente das outras Tá? Colocou uma NGK Essa bobina dele aqui Original Essa aqui é original A gente vai trocar mais uma aqui no meio Aqui, ó Tá? Vai ficar com duas NGK E duas original ainda Beleza? O Sonic O Sonic O Sonic tá enrolado ainda, cara Trouxeram ontem os pistões Os anéis As pronzinas de biela Mas não trouxeram as bielas, tá? E só conseguiu dessa marca aqui, ó É a única marca Que tá conseguindo se encontrar peça No mercado, hein? Tá? Metal leve KS KS é essa marca aqui, ó Essa aqui é boa, cara Forte, hein? E só encontra isso aqui, cara, ó Peça chinesa O Lancer também tá achando tudo, ó Peça chinesa Não tem o que fazer E não é eu que tô comprando, tá? Os clientes tá correndo atrás, ó Parafusos Parafusos Bastos Ó Tudo tá calco, cara Só acha tá calco O negócio tá doido Tá? E é opção dos clientes, cara Às vezes você acha Acha da Metal leve É quase o dobro Os caras atrás Tá acessível aí, ó Cabe no bolso Tá? Enfim Vamos aguardar Esse aqui vai chegar A gente Chegando aí A gente já começa já A mexer, tá? Lá vai esse câmbio aí Para poder montar E é isso aí Eu já soltei os parafusos aqui Tá? Do atuador Tá solto já Mas eu não vou tirar ele agora Porque eu tô aguardando a peça Porque tem que tirar um E já colocar o outro no lugar Senão fica pingando o óleo ali, tá? Aproveitar que o câmbio tá sequinho É só bater um jato mesmo Para tirar essa sujeira O resto de embreagem Beleza? Para a gente Já avaliar esse Esse volante aqui, ó Esse carro tem Ele tem 48 mil Só rodado, cara Tá? Isso aqui, ó É a forma de dirigir, tá? Calça aqui, ó Você ficar com o pé Na embreagem Fritando muito As marchas Para passar Acontece isso aqui, ó Tá? Acaba com tudo, cara Pejouzinho ali, ó A gente vai trocar o reservatório Esse aqui tá Para chegar as peças Já, tá? Vou trocar o reservatório Tá Estourado embaixo A gente trouxe um galãozinho De água E o reservatório Trampo rápido Espera ele esfriar um pouquinho A gente começar a mexer aqui Esse aqui é um ponto zero, tá? 16 Vamos lá O Pejou Seguinte O Pejou já tirei O reservatório dele Estava quebrado Bem aqui, ó No retorno Aqui, tá vendo? Quebrado Aí Estou soltando a mangueira Lá do fundo Lá do radiador Para a gente esgotar A água total dele Aqui, ó Vai entrar com aditivo O radiador Agora a gente vai bater Um jato Acabei de bater Também aqui, ó Batendo o veneno Agora, tá? Para deserreter A sujeira Para bater Esse veneno Tem que estar assim, ó Igual um mutante E o bagulho Pegar no olho Ou você inalar Isso aí, cara Passado Vou virar a câmera aqui Já bati o jato Já coloquei O rolamento novo ali, ó Muda também, tá? O sistema dele Agora é de plástico Saiu aquele tubo Vou fazer uma curva aqui, ó Já Engatei ele aqui em cima também Tá? O volante Já analisei ele aqui, tá? Não vai precisar Tem até Marca de De Torno aqui ainda, tá? Não chegou a agredir o volante, não É É Esse aqui é o rolamento que a gente tirou de lá Tá? O tensorzinho, ó Essa aqui é a embreagem nova Da mesma marca A gente vai colocar a look Esse é o disco novo A gente vai instalar agora lá É isso aí Aí a gente teve que mudar também O O tubo, tá? O tubo original Pra essa Esse modelo novo aqui, ó Não serve Aí tem que tirar esse tubo aqui Era aquela curvinha E passou a ser de plástico O sistema Que eles conseguiram Evoluir Porque Tem modelo Que usa só Daqui pra baixo Aí é só tirar a travinha E virar ele pra cima E tem esse modelo Que ele faz a curvinha aqui E sobe No tubinho de plástico Engata lá Vamos lá O kit de embreagem Já montado aí no lugar O atuadorzinho, ó Já centralizei o disco também, tá? Você vê o disco aqui Ele prensado já aqui, ó Tá centralizado Se colocar ele um pouquinho torto Você não consegue encaixar o O eixo piloto Ele não vai conseguir Encaixar esse câmbio Com facilidade Então É super importante Centralizar O disco, tá? O disco no lugar certinho Tem que abrir um óleo aqui, tá? Poder fazer o sistema de sangria Já Conectei lá A mangueirinha lá, ó Então a gente vai ter que bater um jato Com água aqui, tá? O óleo dele tá bastante contaminado já, ó Tá? Eu vou tentar puxar esse óleo E substituir com esse aqui, ó Vermelhinho Mas mesmo assim vai contaminar Porque quando Você coloca o óleo no vermelho E ele tá com esse óleo aqui, ó Sujo já O que tá dentro do tubo Dentro das mangueiras E se não puxar tudo Ele contamina, tá? Ele fica dessa cor de novo aqui, ó O que que eu vou fazer? Eu vou fazer a sangria Com óleo novo Puxar esse óleo velho aqui E substituir com óleo vermelhinho É óleo novo Mas provavelmente vai voltar A ficar preto Olha como tá o sistema aqui, ó A telinha onde protege Tudo sujo Tá? Vamos lá Vamos finalizar Pra bater um jato Substituir o óleo É, pessoal O bichão tá no chão aí já, ó Tá ligado, tá? Vamos dar uma volta nele Vamos ver se tá tudo ok Pra gente liberar esse carrinho aí É isso aí, galera E pra finalizar A gente tá andando de sexta marcha aqui, ó Que loucura Olha o giro do carro Como fica Só que é ruim, tá? É porque tem sexta marcha aqui Que você pode Andar com giro bem baixo O carro Vamos supor Ele tá a 40 por hora Por hora Tá mais ou menos É em terceira aqui, ó Tem que colocar giro no carro Pra andar Você acaba causando folga aí No câmbio Tá? No motor do carro Ó, terceirinha aqui, ó 30 por hora 20 por hora Segundinha Botar giro no carro Beleza? É isso aí Isso que tá finalizado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Obrigado.